Música 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 Oi Hoje nós vamos viajar pra Bauru, oh, tira a boca Música Nós vamos pra Bauru passar o fim de semana lá Vê a vovó, vovô Tinana, Vitor, né São os primos Tamo aqui, ó, no meio dessas malas Vocês pensam que tá tudo aqui? Tá não Isso é pra passar o fim de semana Oi Magento, vai? Tem uma maior ainda lá em cima Oi Magento Oi Magento Tá feliz que vai viajar pra Bauru? Então fala com a família Tô feliz Feliz Então, gente, vamos lá Uiii É o nosso carro Se segura Tão ansiosos pra caramba, né? Me ajuda, Sofia Me ajuda, Sofia Vai descer Eu vou dirigir Vai bem atrás Vem aqui Música Que isso? É um carro? Música 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 Chegamos Música Vamos partir, então? Música Música Vem, vem Vem Bom café da mãe e da vovó, Carol? Sim Delícia Música 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 Aí que tá na piscininha Aqui na casa da vovó de plástico Se divertirem um pouquinho Música Né? É Tá gostoso aí? Música Tá? Só que tá vazando, é Tá parando ali do lado Tá caindo água, né? Música Música Ela quer brincar Por quê? Música Elas pegaram o brinquedo aqui do Vitor Do Toy Story Detetive É Vamos jogar? Quem vai jogar? Quem sabe como jogar? Não Eu também não Vem aí Vamos ler Você sabe como joga, Sofia? O Vitor sabe O Vitor sabe O Vitor sabe O Vitor sabe O Vitor sabe? Cadê o Vitor? Quer tomar banho? Não sei Não sei Vou tomar banho Mas será que a verdade é o Son? A parte de Vitor tem plano nesse jogo Eu acho que a Son não vai conseguir jogar muito Né? Música O que é o Son? O que é o Son? Ah, mas deixa O Son? O que é o Son? Tem quatro que eu É Mas qual que você quer ficar? O Son? Não Não, qual que eu? Esse Pega Esse Você quer me dar, Lu, Vitor Vamos lá O Son? O Son? Vai, morde aí pra mamãe tirar Nossa, você ganhou ovo de Páscoa, é? Tá quebrado Tá quebrado Tá quebrado porque você comeu, né? É Por isso que quebrou Tá comendo Tá comendo? Tá bom? Gente, tudo naquilo que eu acabei de pegar Deixa eu mostrar Curta de maquiagem, gente Ficou pronta, nem acredito Meninas, vou mostrar pra vocês O que chegou nessa caixa Que eu tava esperando já fazia um tempo Eu adoro fazer lanchinho Pras meninas, né? Vocês sabem E eu comprei umas coisinhas pra Mandar lanchinho Coisinhas divertidas Que eu tenho certeza que elas vão ficar doidas Eu já quis abrir agora Pra mostrar pra vocês Porque se elas estivessem aqui Elas iam estar tudo em cima Eu não ia conseguir mostrar Vou mostrar direitinho pra vocês Então eu comprei Essas duas lancherinhas aqui Pra mandar um lanchinho pra elas Deixa eu ver se eu abro uma aqui Pra vocês verem Olha que fofura A gente abre aqui Aí tem uma divisória A gente dá pra mandar alguma coisa aqui embaixo Aqui em cima E fecha Então eu comprei uma pra cada Por igual Pra não ter briga Porque da outra vez Eu comprei diferente Pau Aí eu comprei um Uma forminha de cupcake Essas de papel assim Que eu sempre gosto de ter Além das de silicone Eu gosto sempre de ter Pelo menos um pacotinho Dessas de papel Aí veio também Essa forminha de silicone Modelinho Modelinho diferente Que eu ainda não tinha Super fofinha, né? Olha, tem várias cores Muito lindinha Comprei Essa daqui Que é pra Fazer lanchinho Um pontinho de forma E tal Aí corta Aí esse aqui vai ficar Em formatinho de estrela É muito fofo, né? Tem um monte de modelo de cortador Eu fiquei doida Mas fica legal pro outro Comprei também Essas escovinhas Pra limpar Canudinho Sabe? Eu acho muito útil Porque limpar canudinho Assim, principalmente Dessas garrafinhas Que já O canudinho Não sai da garrafinha E aquilo lá Ficando sujo É nojento, né? Então essas escovinhas É tudo de bom Comprei também Essas Essas canetinhas Canetinhas pra uso alimentício Então pra escrever na frutinha E tal Eu acho também muito Muito fofinho Eu também tava doida Atrás das canetinhas E não tava fácil E também Por último Esse daqui Que é Pra colocar Na Pra pegar frutinha Sabe? É tipo Não sei se puja a palavra Tipo como se fosse Um palito de dente Só que Bonitinho De personagemzinho De bichinho E não é pra jogar fora, tá? Então depois você consegue usar Usar, usar E usar Então mais essas daqui Que foram as comprinhas Do bichinho delas E Eu espero que elas adorem Porque eu tô doida Eu adorar comer um lachinho Assim Todo divertido Todo fofinho Tive que filmar isso Eu tava chegando aqui Pra pegar o pepino Pra cortar Elas acabaram de chegar Da escola Olha O que que tem aqui no pepino A arte da dona Carolzinha Vou tentar focar aqui Pra vocês De Carol Para mamãe Carol E esses super desenhinhos Que eu amo Que linda Uma coisa Que eu faço Que é tipo Digamos Sagrada No meu cabelo É uma vez por semana Eu faço uma bela De uma hidratação Isso é tipo Sagrado mesmo Em média Eu faço Duas vezes na semana Uma boa hidratação Mas Se não der Tudo bem Mas uma Eu faço de qualquer jeito Tipo É o meu cuidado Que eu não abro mão Por nada Assim sabe E Então agora Eu tomei banho Já lavei o cabelo Só com o shampoo Tô com essa cara lavada Sem maquiagem Sem nada Porque agora Vou fazer a hidratação Vou mostrar pra vocês Aqui O que que eu vou colocar Nessa hidratação hoje Coloquei o creme aqui No potinho Eu to usando Esse daqui hoje Tá Eu gosto bastante dele O cheiro dele É muito bom Pra ele ficar mais potente É porque esses cremes Escalos Não são tão fortes Eu vou pôr um pouquinho Desse Olhinho aqui Da Lola Pinga De Açaí com Pracaxi Que dá toda A diferença aqui Ele é ótimo Gente Isso ali A única coisa Que eu achei super ruim Foi esse conta-gotas Que ele fica Tudo melequento Meleca muito Assim Sabe Mas fora isso Ele é muito bom Bom Vou dar uma misturadinha Com o acabo Mesmo aqui Porque eu esqueci De pegar Alguma Espatulazinha Uma colherzinha Pra eu mexer Mas só isso É aquela coisa Básica De toda A hidratação E passando No cabelo Sabe São cuidados Assim que a gente Que a gente Que a gente precisa Ter com a gente Pelo menos Uma vez na semana A gente tem que Dar um dia Assim Só pra Pra gente se cuidar Fazer o que você gosta Eu gosto muito De cuidar do meu cabelo Tem gente que gosta De cuidar Do corpo Fazer a unha Então aí vai de você Acho que é tão importante A gente Tirar um tempinho Pra nós Faz toda a diferença Gente E vou falar com vocês Quando meu cabelo Tá sem cuidado Assim Ah Me dá um desânimo Aí quando eu faço Uma hidratação Nele Depois eu seco ele Faço uma escovinha Nossa Já dá tipo Outro ânimo Assim Outra Outra empolgação Pra gente Aí depois Se você faz Uma maquiagem Outra mulher Pronta Pra Pronta pra tudo Com mais gás Então É isso aqui Agora eu gosto De pentear E prender Aí eu deixo Depois eu vou enchar com a roupa Pronta pra tudo Pronta pra tudo Eu falo Pronta pra tudo Pronta pra tudo